Bamba Lalão Bamba Lalão, senhor capitão Espada na cinta e ginete na mão Bamba Lalão, senhor capitão Orelha de porco pra comer com feijão Bamba Lalão, senhor capitão Espada na cinta e ginete na mão Em terra de mouro morreu seu irmão E foi enterrado na cruz do patrão Bamba Lalão, senhor capitão Espada na cinta e ginete na mão Bamba Lalão, senhor capitão Orelha de porco pra comer com feijão Bamba Lalão, senhor capitão Espada na cinta e ginete na mão Em terra de mouro morreu seu irmão E foi enterrado na cruz do patrão Bamba Lalão, senhor capitão Espada na cinta e ginete na mão Em terra de mouro morreu seu irmão E foi enterrado na cruz do patrão Bamba Lalão, senhor capitão Espada na cinta e ginete na mão Em terra de mouro morreu seu irmão E foi enterrado na cruz do patrão Bamba Lalão, senhor capitão Espada na cinta e ginete na mão Em terra de mouro morreu seu irmão E foi enterrado na cruz do patrão Bamba Lalão, senhor capitão Espada na cinta e ginete na mão Em terra de mouro morreu seu irmão Espada na cinta e ginete na mão